Eita forrozão meu irmão, aqui é R10 ao vivo, doidinho, puxa o vale Rogerinho Forrozão R10 Olha só, ela aí Me olhando chapiroto de rosto de prata O mundo girou, agora você me quer Porque eu tô estourado, tirando onda de gatinho Folei de carro importado Virei empresário por ostentação Quando eu te quis, tu não me quis Agora não vacila não Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, porque eu não estou de bobeira Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, porque eu não estou de bobeira Ô ô, pesadinha gostosa, meu rei Mateus, teco, teco Bora W7, meu rei Pera de render só aquele abraço, meu menino Olha só Bora W7, meu rei Eu não tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Vem com esse canto, porque eu não estou de bobeira Bora Rony Ribeiro, meu rei Bora Rian Eita porra, seu menino